Finalmente, um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove! 1, 2, 3 e... Tô bonito! E aí, galerinha do canal, beleza? Antes de a gente começar esse guia explicativo aqui De a Mumu, que foi muito pedido por todos Alcançamos 1.000.000 de 500 points aí Pra esse vídeo ser realizado, beleza? Mano, a Mumu Granada é muito ruim, nível 1 Então você não upa nada E você quer proteger sua jungle, mano Eu vou proteger aqui, caso o cara... Ah, mano, se eu tirar a música... Ah, mano, aí, se eu tirar a música Eu não vou ficar no hype, mano A música que me engatou no hype do bagulho lá Eu vou ter que tirar a música, mano E aí, galera do canal, beleza? Marquinhos Gameplays Trazendo aqui mais uma novidade para os senhores Atingimos o tão sonhado guia do a Mumu, beleza? Tamo no matchup aqui, mano Que é contra Graves Aparentemente, parece que Graves dá um pau no a Mumu E realmente dá Nível 1, mano O Graves me bazuca Então é muito fácil ele me dar um late invade Só que eu tenho um K3 Trash Então esse cara tem que pensar duas vezes antes de dar o invade, né? Mas vamos lá Qual que é a ideia que a gente quer aqui de a Mumu? Eu quero muito, o mais rápido possível, meu nível 6, mano Então o full clear aqui, mano É o que eu vou ter que fazer E voltando a falar da matchup, mano O Graves, ele realmente me bazuca Só que É aquilo Quem bazuca, o outro primeiro ganha Então Se eu for pra cima do Graves Antes dele vir pra cima de mim Eu vou ganhar trade Eu te garanto isso Eu te garanto Já enfrentei essa matchup Essa matchup diversas vezes E é realmente assim Repara nesses golemzinhos No final que eu não matei eles por completo Usei meu W Que dá bem pouco dano E vai dando DPS junto com o Talismã Isso vai me curando Repara que eu vou terminar esses 3 campos Meio que full vida E repara que eu também Sempre tô telando Perto de onde eu tô Pra ver se tem uma janela de oportunidade de gank Então Vamos traçar nosso clear aqui Que já foi traçado Red, golem, periquita Vamos para o lobo E o Graves startou na minha jungle Mas isso não tem um problema Dava até pra saber que o Graves startou na minha jungle Posso pedir pro editor rebobinar no replay O Atrox passou nessa ward Ele foi visto saindo da minha jungle assim Eu já tinha noção que esse cara tinha me invadido mesmo Mas não tem problema E vou mostrar pros senhores até o decorrer da partida Que não tem problema o cara te invadir Ainda mais o Amumu Um campeão que gasta muita mana Os cara devem achar que eu realmente preciso do blue Mas se eu controlar a mana bonitinho Dá pra ter mana sempre, tá ligado? Pô, se o meu Atrox Se o meu Shane não estivesse apanhando tanto Da gank top aqui agora Era uma janela boa, mano Vai ter que tal Mano A gente não mata esse cara não Mas força... Nossa, nós vamos morrer Eu vou ter que flashar o quezinho dele Vou ter que flashar isso aqui Tá, só da gente estar vivo Tá bom É, agora não foi conforme o plano, né? Mas sai fora Ah, tá Caiu no guia do Amumu Caiu aqui no guia do Amumu Mas voltamos Pô, deu tudo muito errado, né? Deixa eu ver O Graves tá com 20 de farm Eu tô com 20 O Graves tá com 24 Não vou quebrar a cabeça com ele aqui, mano Deixa pra ele Realmente ele vai ser mais vantajoso aqui O Graves é muito fácil pra ele World game, né, mano? Ainda mais contra o Amumu E eu preciso tomar cuidado pra não morrer pra ele aqui, mano E aí, dou B ou farmo o Lobo que tá pra nascer? O Dedinho tá coçando Ai, meu Deus Não é possível que eu vou fazer isso O Dedinho coçou E eu vou lá farmar o bagulho aqui, mano Ó, não tem problema, ó Vocês conseguem ver que eu já tô meio que Mesmo o cara pegando os Arongueja Eu meio que tô tipo no mesmo farm que ele, mano Então é aquilo que eu falei Não tem problema Ah! Nossa, como eu queria essa catapa E o cara também queria Eu vou só resetar Pegar o itemzinho da Jungle, ó Lembrando que é um jogo que a gente Tá sofrendo a pressão, né, mano? O Graves optou por jogar em cima do Amumu É o que ele tem que fazer mesmo Esse Graves tá mais do que certo Mas Só de eu não tá morrendo, mano E conseguir farmar os bagulho que eu tô farmando aqui Bonitinho, mano Já tá bom E outra Com o Graves querendo jogar em cima de mim A minha botlane de Caitlyn Trash Tá tendo muita liberdade, mano Pra amassar esse Ezejana E é o que tá acontecendo, mano Então Maravilha Só agradece Não tenho o que reclamar, mano Só de eu não morrer Acredente se quiser Eu já tô fazendo meu papel Numa matchup que Já conversamos no começo Ela é ruim É ruim a matchup O Graves ganha no começo Mas a partir do nível 6 Vocês vão ver que a história é outra E vai ser aquilo também Mesmo a partir do nível 6 O cara que for pra cima Primeiro ganha Ó, olha eu de novo Usando os golenzinhos Pra me curar, ó Olha a minha vida Como ela vai enchendo, ó Isso aqui é importante, velho Não só pro Amumu Mas você ter esse conhecimento Geral na jungle É importante Será que eu tento Um gankzinho mid, mano? Acho que dá pra tentar Ir lá, hein, mano O Kena deu uma boa Trade ali, velho Eu acho que tem um Ward aqui Do Mordecais Quer ver? Se não tiver Free Gank Safe Tá, não é mais Free Gank Porque ele pegou Nível 6, né, mano O Graves vai tá Pelo bot também Mas como minha bot Ele tá ganhando Eu vou tentar dar Esse gank, hein, mano Bora Tá morto Nossa, eu queria Essa assist, hein, mano Grabou o outro Ticaneco Freps Posso tentar Um negócio aqui, velho Tá, o Ez não vai aparecer, né Vamos drag só, então Ó, já desci pro bot Pra aproveitar a pressão Da minha bot lane, mano Pra fazer o objetivo Olha lá, mano Os caras já tão ganhando a lane Se eu sou um jungle E não vou aproveitar Essa janela pra fazer Dragon, mano Eu tô trolando, tá ligado Então, mesmo eu não Estão impactando no jogo Eu tô fazendo meu papel E a Mumu é um excelente jungle Pra fazer Objetivo, mano Eu faço muito rápido Olha isso Meu time chegou agora Eu já tava terminando o bagulho Apanhei bastante Porque esse aqui é o dragão de vento, né, mano Pra quem não sabe Observações à parte No guia da Mumu O dragão de vento É o dragão que mais tem Ataque speed, mano Então ele vai tirar Muita vida sua Se você estiver fazendo o bagulho solo Mas olha lá Curei no aronguejo Curei Com a corinha Depois de terminar o aronguejo Eu tenho uma mão no rio aqui Tá tranquilo Pego o nível 6 no red Posso ou optar Pra checar meu topside Que já foi todo clinado Ou Pego esse meu nível 6 E uso a pressão do meu bot Pra divear a bot Que acho que é isso Que eu vou fazer Deixa o bobo do Graves lá Roubando minha jungle Não tem problema Quem disse que eu ligo? É, eu ligo um pouquinho Mas não tanto, vai Eu não vou nem fazer meu golem Eu já vou direto Ih, ele já quer inverter Hype Bot lane hype, mano Ó, isso que a bot lane Tá fazendo É bom pro jogo Mas é ruim pra mim Por que que é ruim pra mim? Vou explicar Porque eu ia Eu nem ia fazer o golem Eu ia fazer o red Ia direto aqui Pra roubar a jungle do cara Ou dive a bot Tá ligado? Essa era a ideia Ou eu diveava bot Ia roubar a jungle Ou eu roubava a jungle E eu diveava bot Eu queria fazer isso Mas isso que a minha bot lane Tá fazendo de inverter É muito bom, mano Porque nós vai pro arauto Eu tô atrasando Meu reset Mas como eu não vou voltar Mais pra essa bot lane Eu só vou pro arauto Digo mais Vou dar over Não vou dar B não Vou lá direto Não vou dar B não Que isso aqui Calma, o meu meio tá parado Se eu fosse dar B Eu ia pegar só um codex E bota, mano Eu vou dar esse pequeno over E aproveitar a grandeza Da minha bot lane Só pra fazer os objetivos, hein, mano Enquanto isso O Graves tá lá Fazendo o papel dele, né Roubou meus campos Mas ele só tem 7 de farm a mais Whatever Ixi Eita Estamos em apuros Agora tem muita gente aqui Já pinga no ult do Shane, mano Ele tá aqui O Mordeca, mano O Graves vai dropar o ward aqui Não, ele não tem o ward Ele só tem trinquete vermelha Dá pra puxar esse arauto Mais pra fora, hein, mano Não posso garantir perder Não posso perder Esse aqui pro Graves, não, mano E se ele entrar no pit Vai ser bazucado Deixa o last hit pra mim Humilde Tá, poderia ir base Pegar meu item da jungle, mano Mas eu só vou acompanhar a bot lane Pra nós pegar esse first break, mano Se bem que essa torre, mano Tem muito Tem muita placa, né, mano Então O meu ideal pra você usar o arauto Não é usar de prima, assim Deixa a bot lane tirando um pouquinho lá, mano Enquanto isso eu tô aqui dando cover E conversando com vocês, né, mano Deixa eles quebrar um pouquinho Se tiver na terceira barricada Eu já uso o arauto Que aí a toy fica free Mas enquanto isso Eu tô aqui na proteção, mano Se o Graves vier fazer graça Vai ser bazucado Graves aparecer o bot Eu vou só arautar Pra os caras saírem, mano A gente leva mesmo assim, ó Vai ser o tempo de tirar essa placa O resto o arauto dá true damage Se esse AZ demole mais um Qzinho Esse é o bandido Nice, first break Nossa, era o que nós queria fazer Calma Lanterna Deixar aqui o pro cara Safe Well played Nice Excelente play aí do Freps Vocês podem perceber que eu nem precisei dar B, né Pra fazer tudo isso Tipo, eu tenho muito gold na base Muito item Chequear a jungle do cara aqui Eu vou só dar B Agora o Nice, reseta bonitinho, mano E esse jogo eu tô literalmente Isso é muito fácil Acredita se quiser Tem gente que não sabe fazer isso no LoL Quem dera se todas as minhas partidas fossem assim, ó, mano Eu literalmente só tô sendo carregado pela bot lane, mano A única coisa que eu tenho que fazer É acompanhar eles, mano Eu só tenho que acompanhar essa bot lane poderosa Olha isso A minha Caitlyn tem um item já O AZ tem uma gota Tipo, tá simples Tá simples É só literalmente eu acompanhar a bot lane E acredita se quiser Tem jungles que não sabe fazer isso, mano De você jogar com a sua lane que tá pressão E olha que eu tô sendo oprimido esse jogo O Graves startou na minha jungle Tá com muito mais farm do que eu Mas se eu só acompanhar a minha bot lane Eu ganho isso aqui, mano Espero que eles tenham um pouquinho de paciência Porque eu preciso terminar esse farm aqui Antes de ir pro drag, mano Senão eu vou ficar muito atrás, velho Ó, eu tinha que tá com eles nessa play Mas é só lo que o... Os caras querem ir pra cima E foda-se, né, mano Deve morrer os dois lá Então, se eles nascer pro drag Acho que tá safe, mano Nossa, Sora Tentou, hein, mano Eu podia ter spamado mais ping neles Pra eles voltar, mano Mas eu consigo reconhecer Que é erro meu Eu não estar com eles Mas ouso dizer Que mesmo se eu estivesse lá com eles Daria ruim igual Mesmo se eu estivesse lá com eles Eita, ó o guerreiro Foi dar uma unzão aqui da massa Matou Não Churizinho salvou, ó Eu não posso ir pra cima aqui, velho Nossa, tem um ar de onde eu tô? Tem um ar de aqui, padre Bora atirar Meu Deus Olha o tanto de monstro aqui Em volta de nós Trashão, dá visão que eu roubo Dá visão que eu roubo, pai Dá visão que eu roubo, pai Matar esse bobo aqui logo Dá visão que eu roubo, rapaziada Safe Nice Que itemzinha no shutdown Que itemzinha no Rzão da massa Se pá, eu ainda apronto aqui no greivão Vou acertar ele na fog Não, não tem como acertar na fog Eu tenho Ah, qual é? Olha lá, matchup que eu disse que é ruim Se eu for pra cima, bazuca o cara Eu bazuco ele, ó Olha que gostoso esse amumu Tá vendo? Olha que O único itemzinho que eu peguei E já tô sendo poderoso nesse tanto Foi só o item da jungle, mano Tipo, repara lá Tô com quase o mesmo item do greivão Só que ele tem bota fechado na minha frente Mas é assim, um amumuzinho, mano Se ele for pra cima Se você quer ser agressivo com ele No momento certo Você faz ele funcionar É claro que no nível 1 Eu não conseguiria funcionar ele Ainda mais contra o greivão E quem viu o começo do jogo Viu que eu tava com muito medo Do greivão Eu guardei já pensando que ele ia me invadir Fiquei com o meu time bonitinho Esperando, entendeu? Se você já estiver ciente disso De amumu, mano Que ele é um champion ruim Nível 1 Mas com o passar do tempo Ele fica bom É o dream do dream, mano Deixa eu ver o que eu posso fazer Eu tinha que Acho que tacar botando Até eles levarem essa T1 Eu vou lá, mano Custa nada, vai Custa nada dar esse cover aqui, mano E bobear Nós mata essa Jana Se eu acertar o Qzinha nela, ó Tchau, brigado! Explodidão Dá pra pegar isso aqui Vou embora Tá, agora eu quero farmar minha jungle, mano Se meu time for lutar ali Que eles vão estar lutando sem eu, mano Vou farmar minha própria jungle Quais os times da ward early? Mano, você pode botar um ward aqui A partir dos 40, 50 segundos, ó E aí você já bota a ward No começo do jogo Literalmente 40, 50 segundos Você bota a ward aqui da B Ou aqui Você já tem que imaginar algo, tá ligado? Eu só wardei aqui Pra ver se o cara ia começar no meu blue Ou fazer red blue Mas eu não wardei aqui, mano Por conta de, tipo A minha botlane ser muito mais forte Que a deles, mano Mesmo se eles viessem invadir Tipo, eu tinha uma Deixa eu dar B, né? Tô trolando Eu tinha uma Caitlyn em trash, mano O cara ia invadir de Ezejana Tipo, é um invade Que dá pra dar uma enchida de saco, mano Mas o trash e Caitlyn É muito mais forte Por isso que eu fiquei tranquilo, mano Por isso que eu wardei em cima Em vez de wardar no red Achando que eles iam dar late invade Tá ligado? Vou lá pro arauto só agora Repara que eu não fechei a bota ainda, mano Porque eu gosto muito do protobelt, mano Por vários motivos, velho Um deles Tanto que nós até apelidou É o Amumu Drift King, mano Ó Às vezes eu não quero ir na bilunga, mano Aí eu dou uma bilunga aqui Cancelo ela Uso o protobelt pro outro lado Mas eu stun o alvo que eu escolhi Isso é muito bom no Amumu, mano E fora que eu posso usar o protobelt Pra me jogar nos caras, né, mano Isso é muito pica também Vamos ver se o Shane vai aguentar Aquela pressão ali, ó, mano Esse aqui é o correto do Graves Ele não consegue tradar Onde tá minha bot lane Então ele tem que responder Do outro lado do mapa Que é onde o Atrox tá forte, né Que é o top dele, mano O Graves tá fazendo o certo Mas não vai ser o suficiente, mano Só de eu tá acompanhando Minha bot lane em tudo aqui Já tá perfeito Digo mais Dá pra nós usar um arauto mid aqui, mano Que eu tô pegando uma boa visão aqui, velho Dá pra nós aprontar aqui, mano Eu só não posso ser peco pelo Mordekaiser por aqui, ó Ele tava pelo top Eu vi pelo minimap Então eu vou ficar aqui quietinho Ele apareceu top Safe Vou pegar a posição da outra moita Mano, nós ganhamos esse aqui 3v4, mano Tem que ter uma ult do... Tem que ter uma ult do... Calma Cadê meu time, mano? Bora Tá com medo do que, velho? Os caras ficando safe no bagulho Vamos pra cima aí, ó Aê, cara aí Tá, eu não posso tomar ult do Mordekaiser, mano Então eu vou entrar só depois que eu tiver o stun Agora ele vai me ultar Fudeu! Não! Será que eu mato? Desviei! Ah, só no auto-ataque, mano Tá, vai ser isso Tá, tudo bem Nossa, ele é roll-taunt! Mas deu tudo certo Eu sabia que eu ia morrer por Mordekaiser, né, mano Se eu fosse ali Mas tá de boa Pelo menos eu forcei até flash dele, né, mano Safe do safe, rapaziada Vou nascer na hora que o drag tiver up Coisa linda Esse jogo eu vou optar por fazer morelo Porque, tipo, tem cura do Mordekaiser Cura do Atrox Cura da ult da Janna É até do Conker do EZ, né, mano Vou fazer morelo E a orbzinha do morelo especificamente É muito boa É muito boa pro Amumu, mano Pra campeão AP, mano Quando você fecha essa orbzinha do morelo Você fica poderoso Nice, meu time já deu um pick-off ali Só fazer o dragãozinho, ó Tamo perto da alma, ó Meu boneco é muito bom pra fazer objetivo Então você tem que abusar disso, mano Praticamente as almas do dragão Os dragões tem que ser do Amumu, mano Mesmo às vezes você não tendo pressão de jungle Não tendo pressão de lane Dá pra você tentar fazer uns dragão marotinho, véi Só que você tem que saber Você tem que ter algum tipo de informação do jungle inimigo, mano Ó, vou tentar fazer play aqui, véi Vou pegar a Janna aqui, ó No cantinho aqui, ó Quase Acho que dá pra ir dar GG mid, hein, mano Calmou Cadê a Janna? Calmou esse Mordecais Eu tenho medo dele, mano Eu não posso chegar perto dele, não O Graves tem visão minha, mano Nossa, se peguem, mano A parede me deixou usar o protobelt, véi Dessa vez eu ia tentar usar o protobelt Pra ter alcance do meu Qzinho no Graves, tá ligado? Tá morta a Catrin, né, mano? O que vocês acham? Nossa, eu errei, mano Mano, fui pra cima aqui mais pra tentar dar uma moral pro meu time Mas eu sinto que vai morrer nós tudo Pelo menos um Tá, morreu nós tudo Meu time não funciona com a Caitlyn morta, tá ligado? Agora nós trollou, véi A Caitlyn trollou em tomar o Grabzinho do Mordecais e R dele E eu trolei de tentar ir pra cima ajudar o time Ainda mais usei o Flash pra isso, né? Pelo amor de Deus Mas tá de boa Agora nós vamos ter que esperar só Tipo, Baron e Alma do Drag pra tentar ganhar isso, mano Ó, mano, ó o bandidinho ali Vai roubar meus bagulhos e tudo Será que o Disturbid não sai disso aqui, não? Mano, se eu fosse o Disturbid era Taunt pra fora Aliás, ele vai sair vivo, eu acho Tem Flash? Flecha? Ó, nem precisou Ó, mano, nós podemos fazer algo com esse Chase aqui que o cara tá tomando, mano Bora lá, bora lá Olha, volta ao mundo, fi Eu não vou lá não, é só se o time estivesse indo, tá ligado? Se todo mundo estivesse indo, eu ia também, velho Pode cortar, editor? Aí, ó, o Jimmy mandou a True Corta não com a carcaça, é essa mesmo Não vivemos só de acertos Tem uns erros também, né? Mas ali foi mais erro do meu time E eu fui tentar dar uma corrigida no erro deles Ver se eu matava alguém, mas nem deu Ó, peguei a orbzinha e vou direto lá, mano A gente faz Baron muito rápido E o time inimigo deve saber disso, tá? Então o ideal é dar um pick-offzinho de preferência nesse Atrox Que é o cara mais forte do outro time Pra depois ir Baron Ó, forçou o ult dele pelo menos, tá bom, velho Só de forçar o ult do cara ali, tá ok, velho É, agora que eu tô vendo, rapaziada Esse jogo não tá ganho, não A gente não pode errar, mano Principalmente eu e a Caitlyn, velho Tipo, o resto do time tá mal Tipo, a Kiana e o Shen tá um pouco ruim Mas se eles acertar os R, tá safe, mano Digo mais, vou startar esse dragão sozinho, mano A Momo tem esse poder de poder fazer o objetivo sozinho Se meu time conseguir botar pressão E só a Caitlyn vier aqui Nós faz esse objetivo, mano E eu só startei solo assim também Porque eu tenho dois smite Ó, os caras já sabem, mano Mas acho que dá pra burstar, hein, mano A não ser que o Mordecaise tenha flash, mano Se o Mordecaise flashar aqui Nice, é nosso Nice, então deixa ele ultar Nossa, o Thresh não mata ele, mano Nossa, essa bilunga, rapaz Tchau, obrigado Me ajuda aí o Flash do Atrox Nossa, Shen, você tem que acertar o Taunt, mano Acertou, beleza Nice Esse Zada com o Baron pra nós completinho Jogamos bonitinho agora Mano, se esse é o poder do Amo Muó Nesse ponto, ó Orbizinha do Morelo Penetração Com item da Jungle Ô, penetração com a bota Item da Jungle Protobelt, mano Tipo assim, não é muito item É uns itens baratos Mas com esses itenzinhos baratos, mano Vocês viram que eu dei 100 em 0 no EZ, mano Tipo, é muito dano É muito dano, mano É muito dano Então, véi Se você conhecer esses spikes do Amo Mu Que você pode se jogar no meio dos caras Foda-se Q, R, E É o Dream, mano E você tem que lembrar que seu boneco só funciona Se você acertar o Q Se você errar o Q Você perde muito do seu dano O Q dá muito dano Olha lá, dá mais de 500 de dano A matemática ali Sobe 1, vai 2 É isso aí mesmo, olha lá 570 Vamos pro Drag agora, coisa linda Fala as Skill Cuba Então, eu foco Eu upo o W nível 1 Porque ele é melhor pra DPS Mas você nunca pode upar A Skill nível 1 Antes de sair da base Você tem que guardar ela Porque às vezes você precisa do Qzinho Pra stunar Às vezes você precisa do E Pra fazer a Django sozinho Por exemplo, nas Periquita Eita, porra Preciso de time aqui Pra bater nessa ward, mano Calma aí que eu já falo melhor das Skills Eu vou ter que concentrar nessa luta aqui, mano Era ideal eu ter uma zoninha também, mano Fudeu porque tem Mordecais lá, mano Eu consigo ver eles ganhando essa luta A não ser que eu engaje bem Tipo aqui, ó Mano, fudeu o Mordecais Vai só vir apertar R em mim, mano Eu vou tentar stunar ele Não, errei Ó, ele tá vindo pra me fuder já Sabia Isso aqui ia acontecer Isso aqui nós já sabíamos Tô morto Mas será que deu bom? Será que o time pegou o Drag? Não pegou Deu ruim pra caralho, né? A Caitlyn tá vivo, na real Boa Tá Vamos voltar a falar das Skills, ó Se eu... Vamos supor que eu não vou tomar Invade Então eu upo o W nível 1 E Aí eu vou focar o E Depois focar o Q, tá ligado? Mas se o cara estivesse prestando atenção No decorrer do vídeo Só dele olhar ele via a Skill Que eu estivesse focando, mano Eu sabia que eu ia precisar de umas zoninhas, hein, mano Devia ter comprado zoninhas Em vez do... Dessa varinha explosiva aqui, ó Meu próximo item agora vai ser zoninhas, mano Pra poder ir no meio deles Se jogar, usar zoninhas Pra ter zoninhas Pra ganhar tempo Quando o Mordecais me ultar Que esse cara vai me ultar bastante, pelo visto Mas vambora, vambora E lembrando, mais uma vez Que esse jogo não tá ganho Por conta do meu mid Tá muito fraco E meu top também tá muito fraco Comparado ao deles É literalmente eu e a Botnane Jogando isso aqui, velho Mas é aquilo A Kiana consegue ser útil Útil dando um Rzão no meio deles O Shen consegue ser útil Dando um R Pio também Por mim, nós temos que ganhar esse jogo agora, mano Se não fudeu, ó Tipo esse pick of aqui é bom, ó, mano Mano, não vai dar tempo de ir lá, velho Deixa eu pegar nível 14 aqui primeiro Ó o Thresh, hein, mano Se tivesse uma pessoa pra acompanhar o Thresh Coitado Forçou a ult do Atrox, pelo menos Bora lá, dá pra ir lá Eu vou ter o Flash, mano Eu faço um estrago nessa luta agora Bora lá QSS é troll? Verdade, dá pra fazer uma QSS aqui Ainda mais que eu tô contra esse Mordecais Que tá me fudendo Mas eu não vou fazer não, viado Eu não vou fazer não Nossa, não tinha um sapo aqui? Nossa, eu precisava dar trinquete vermelha agora, mano Mas eu vou tentar dar um Qzinho aqui Só pra tirar o Protobelt Podia ter lutado ele, mano Mas nem precisou Quem que deu esse TP? Foi a Mordeca, né? Ai, merda Cadê o Shen? Por que o Shen não continuou top, mano? Por que o Shen não continuou top? Ele deu o B, mano Tepa top, please Sei lá, velho Puxa lá, velho Por que o cara não tá puxando? Eu dei o pick-off aqui à toa Eu vou tentar dar um Qzinho de Caneco na Jana De preferência Ela morreu? Será? Tô vendo nada, rapaziada Mas fui pra cima Igual um doidão, velho A ideia era matar a Jana E depois beitar o R do cara em mim Mas acho que deu bom igual, vai Puxar essa wave no mid Nice grab do Freps Calma que dá pra lançar a braba aqui ainda, mano Mas o meu foco é o EZ Ó, peguei ele Nossa, muito quase, velho Você se joga no meio dos minos E tenta dar um Qzinho na fog, tá ligado? Olha lá E eu tô tentando ainda E digo mais Vou pra cima de novo Calma Nossa, olha o jeito que a Jana morreu Rapaziada, eu dou IK no EZ Quase certeza Ele quer essa vida Ele não tem deficiência Então se eu acertar o Qzinho Ele morre Acertei, mas ele não vai morrer, né, velho Porra, não deu tempo, mano Ia ser muito bonitinho se desse tempo, velho É que meu W fez a torre me agrar também Nossa, só sai, rapaziada Corre muito, senão é Baron Tá, vou ter zoninhas na próxima luta Só que eu não vou ter flash, né, mano Hum, tá bom Tá de boa Pegamos dois inibes Só e Baron Depois de pegar a alma E depois de top da GG Vambora Já aproveitando aqui também, rapaziada Vou esperar nascer pra falar essa Por enquanto eu tô morto, né O editor vai dando aquela cortada Ou não, né Ou não Às vezes nem corta Mas eu tenho um recado aqui Ó, beleza Xenzão Nossa Bandeira Antes do canal do esporte O cara não consegue ir lá pra Nossa, fodeu, mano Vai morrer todo mundo O Baron vai ser deles Aqui o time trolou, velho E não dá B Ó, o Xenzão tá pra jogo, mano Eles faz barão igual, rapaziada Se esse menor não morrer aqui A gente defende, mano Morreu Pelo menos o Mordeca gastou ult, hein, mano A base dos caras tá caindo, mano Eles tem que dar B E eu não vou deixar Que isso, o cara ainda tá vivo Caralho, ele ainda tá vivo, viado Aqui, Ana Sabe o que eu vou fazer, rapaziada Eu vou tentar solar o bagulho ali, mano Não, como é que não pegou, doidão Como é que não pegou Ah, qual é que não pegou Ele sabe que eu tenho visão dele agora Tá ligado Olé Ah, velho Qual é, velho Mano, eu tô muito doidinho Pra matar esse AZ Ah, qual é, velho Esse AZ é muito sangue frio, velho Nossa, os caras tavam fazendo drag E eu tô aqui coçando, mano Não vou mentir, não Nem tava prestando atenção Mas tem que barão agora Eu tô aqui coçando, coçando Briga de quezinho Os caras fazendo drag Eu nem vi E tinha visão, ó Tô na Disney E era a nossa alma Tô trolando, velho Querendo matar o AZ Bom, tem chance do Graves roubar esse aqui, mano Esse aqui é o total 880, mano Então, se eu perder o smite aqui Eu consigo ver eu perder no jogo Se eu errar esse smite Nossa, eu combei tudo Não sei se vocês viram, mas Eu tava embaixo da smoke do cara Eu não vi nada Eu só apertei RE Literalmente RE, puff Smitei o bagulho Nice Sai lá da GG Nossa, meu PC travou Mas tá tudo sob controle Vou tentar acertar o time Da ult do Mordecais mesmo Não sabendo quanto que é 3, 2, 1 Agora Caralho E dialogando ainda Falando Caralho Nossa, agora eu fiquei assustado Que esse time que eu tive aqui Olhando pro chat ainda Pelo amor de Deus E assim a gente vai encerrando aqui Rapaziada, o guia do Amumu Com direito a Bilunga Zonias Olha o tamanho da Bilunga Não esqueça de se inscrever no canal Ou deixar seu like Para mais conteúdo como este Twitch.tv Barra 15 Patrocina Exitlag E rivalry Conto com a presença de todos Bora dale Corta Corta Posso botar minha música agora?